Eu sou a chuva A voz da matriaca da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Meu som te encerra a careta Quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador Que não seguiu o Lodon balançando o pelo E que não riu com a risada de Edie Wall Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha Mais nova espada em seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou dita gogoia, seu olho me olha Mas nem me pode alcançar Não tenho escolha, a careta vou descartar Quem não rezou a novena de Dona Cano Quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor Quem não amou a elegância sutil de popô Quem não é reconcavo nem pode ser reconverto Eu sou a chuva que lança areia do Sahara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriaca da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som de cega, a careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador Que não seguiu o lodo balançando pelo E que não riu com a risada de Eddie Wall Que não, que não e nem disse que não Eu sou um preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha A nova espada em seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou guita-gorgoia, seu olho me olha Mas nem me pode alcançar Não tenho escolha, a careta vou descartar Quem não rezou a novela de Dona Camor Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Pejapô Quem não amou a elegância sutil de popô Quem não é réconcavo e nem pode ser réconvexo Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você é bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando me encontrar E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você é bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer Te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando me encontrar As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho Às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana Ou não está madura Onde está madura Onde está você agora Onde está você agora Onde está você agora Onde está você agora Gosto muito de te ver, Leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de te ver, Leãozinho Gosto muito de te ver, Leãozinho Para desentristecer, Leãozinho Para desentristecer, Leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, o raio da manhã Arrastando meu olhar Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol O pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao réu Eu gosto de te ver ao sol Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você Entra no mar Um filhote de leão Um filhote de leão, o raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol O pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao réu Gosto de te ver ao sol, Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você E entrar no mar Fonte de mel Uns olhos de gueixa Caboque Caboque, máscara Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza, beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer E diz Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No aba eterno Areias e estrelas Não são mais belas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer E diz Você é linda Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Dona do carnaval Dona do carnaval Gosto de ver Sentir seu estilo E no seu íntimo Nunca me faça mal Linda Linda Mais que demais Linda Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer Essa canção é só pra dizer Me larga Não enche Você não entende nada Eu não vou te fazer entender Me encara De frente É que você não vai querer Não vai querer Não quer ver Meu lado Meu jeito O que eu herdei de mim A gente nunca pode perder Me larga Não enche Me deixa viver 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 Cuidado Oxente Está no meu querer Por que fazer você desabar Do salto Nem tente Manter as coisas Com o estampo Que não dá Não vai dar Quadrada Temente A melodia do meu samba Põe você no lugar Me larga Não enche Me deixa cantar 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 Manda o meu bando Anunciar Vou me livrar De você Arpia Aranha Sabedoria Sabedoria De rapido E de reda de reda Pirua Piranha Minha energia Que mantém você suspensa no ar Pra rua Se manda Sai do meu sangue Sangue e suga Que só sabe sugar Pirata Malandra Me deixa gozar 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 Vagava Vampira O velho esquema Desmorona Dessa vez pra valer Tarada Mesquinha Pensa quietão Eu lhe pergunto Quem lhe deu teu caché A toa Vadia Começa uma outra história Aqui na lua desse dia a dia Na boa Na minha Eu vou viver dez Eu vou viver cem Eu vou viver mil Eu vou viver sem você Vagava Vampira O velho esquema Desmorona Dessa vez pra valer Tarada Mesquinha Pensa que a dona Eu lhe pergunto Quem lhe deu teu caché A toa Vadia Começa uma outra história Aqui na lua desse dia a dia Na boa Na minha Eu vou viver dez Eu vou viver sem Eu vou viver mil Eu vou viver sem você Eu vou viver sem você Na luz desse dia a dia Eu vou viver sem você Eu vou viver sem você Eu vou viver sem você Me larga, não enche Você não entende nada Eu não vou te fazer entender Me encara de frente É que você nunca quis ver Não vai querer Não quer ver Meu lado Meu jeito O que eu herdei de mim A gente nunca Posso perder Me larga Não enche Me deixa viver Me deixa viver Me deixa viver Me deixa viver Eu vou viver sem você Nada mais de nós Manda o meu bando Anunciar Vou me livrar De você Arpia Aranha Sabedoria de rapido De redar Perua Piranha Minha energia Que mantém você Suspensa no ar Pra rua Se manda Sai do meu sangue Sangue suga que só sabe sugar Pirata Malandra Me deixa gozar 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 Vagava Vampira O velho esquema Desmorona Dessa vez vai valer Tarada Mesquinha Pensa quietona Eu lhe pergunto Quem lhe deu tanta chefe A toa Vadia Começa uma outra história Aqui na lua desse dia De na boa Na minha Eu vou viver dez Eu vou viver sem Eu vou viver mil Eu vou viver sem você Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Adigir Mulher Eu vou viver Mosher Espera Vagava, vampira O velho esquema desmorona dessa vez pra valer Tarada, mesquinha Pensa que é dano e eu lhe pergunto quem me deu do taxé A toa, vadia Começa uma outra história aqui na luta desse dia de Na boa, na minha Eu vou viver dez, eu vou viver sem Eu vou viver mil, eu vou viver sem você Eu vou viver sem você Na luz desse dia de Eu vou viver sem você Não quero sugar todo o seu leite Nem quero você em enfeite do meu ser Apenas te peço que respeite O meu louco querer Não importa com quem você se deite Que você se deleite, seja com quem for Apenas te peço que aceite O meu estranho amor Amanhã Deixa o ciúme chegar Deixa o ciúme passar E sigamos juntos Ah, neguinha Deixa eu gostar de você Pra lá do meu coração Não me diga nunca não Teu corpo combina com o meu jeito Nós dois fomos feitos muito pra nós dois Não valham Não valham dramáticos efeitos Mas o que está depois Não vamos forçar nossos defeitos Cravar sobre o peito as unhas do rancor Lutemos Lutemos, mas só pelo direito Ao nosso estranho amor Ah, amanhã Deixa o ciúme chegar Deixa o ciúme passar E sigamos juntos Ah, neguinha Deixa eu gostar de você Pra lá do meu coração Não, não me diga nunca não Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri Seu olhar As estrelas Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei O vento de um temporal Mas fui mais Muito além Do tempo do vento Nos desejos Num beijo Que eu jamais Que eu jamais provei Igual E as estrelas E as estrelas E as estrelas Dão o sinal Se eu não te amasse Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse Se eu não te amasse Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Dentro do meu coração Onde queres revolver Sou coqueiro E onde queres dinheiro Sou paixão Onde queres descanso Sou desejo E onde sou só desejo Queres não E onde não queres nada Nada falta E onde voas bem alto Eu sou o chão E onde pisas o chão Minha alma salta E ganha liberdade Na amplidão Onde queres família Sou maluco Onde queres romântico Burguês Onde queres Leblon Sou Pernambuco Onde queres Eu nuco Garanhão Onde queres O sim O não Talvez E onde veis Eu não vi Jumbo razão Onde queres Um lobo Eu sou irmão Onde queres Cowboy Eu sou chinês A bruta flor Do querer A bruta flor Bruta flor Onde queres o ato Eu sou o espírito E onde queres ternura Eu sou tesão Onde queres o livre Teca sílabo E onde buscas o anjo Sou mulher Onde queres prazer Sou o que dói E onde queres Tortura Mansidão Onde queres um lar Revolução E onde queres bandido Sou herói Eu queria querer Eu queria querer te amar O amor Construirmos Doceíssima prisão Encontrar a mais justa adequação Tudo métrica e rima E nunca dou Mas a vida é real E de viés E vê só que esse lado Amor me armou Eu te quero Eu te quero E não queres Como sou Não te quero E não queres Como és A bruta flor Do querer A bruta flor A bruta flor Onde queres comício Flip é vídeo E onde queres romance Rock and roll Onde queres a lua Eu sou o sol E onde a pura natura O inseticídio Onde queres mistério Eu sou a luz E onde queres Um canto O mundo inteiro Onde queres Quaresma Fevereiro E onde queres Coqueiro Eu sou o opus O quereres Estares sempre afim Do que em mim É de mim Tão desigual Faz-me querer-te bem Querer-te mal Bem a ti mal Eu quereres assim Infinitivamente pessoal E eu querendo Querer-te sem ter fim E querendo te aprender O total Do querer que há E do que não há Em mim Caminhando contra o vento E serencho Sem documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte Em crimes espaçonais Guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos De amor Em dentes, pernas, bandeiras Bomba e Brigitte O sol nas bancas de revista Me enche de alegria E preguiça Quem lê tanta notícia Eu vou Por entre fotos e nomes Os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Vamos Eu vou Por que não? 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 Ela pensa em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço Sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem fuzil Sem fome Sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei Em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço Sem documento Nada no bolso Nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não? 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 Nada novo sobre o sol Tem que se esconder no escuro Quem na luz se banha Por debaixo do lençol Nessa terra a dor é grande, a ambição pequena Carnaval e futebol Quem não finge, quem não mente Quem mais goza e pena É que serve de farol Existe alguém em nós Em muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de você de mim Que grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Toda noite, a mesma noite A vida é tão estreita Nada de novo ao luar Todo mundo quer saber com quem você se deita Nada pode prosperar É domingo, é fevereiro, é sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda, tudo escuro Até onde eu me lembro Uma dor tá sempre igual Existe alguém em nós Em muitos dentre nós Mas esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de você de mim E grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Quero ouvir vocês Esqueira, eta, eta, eta Eta, eta, eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Eta, 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 eta Existe alguém em nós Existe alguém em nós Em muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de você de mim E grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita Nada de provar o luar Todo mundo quer saber com quem você se deita Nada pode prosperar É domingo, fevereiro, é sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda, tudo escuro até onde eu me lembro Uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós Em muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de você de mim E grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Quero ouvir vocês Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Outra vez Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Quero ouvir Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Só vocês! Eta, 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 eta Uma tigresa de unhas negras e iris cor de mel Uma mulher Uma beleza Que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom Do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom E o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa Tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza Tudo o que viveu Que gostava de política em 1966 E hoje dança no Frenetic Dancing Days Ela me conta que era atriz E trabalhou no hair Com alguns homens foi feliz Com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor E espalhado muito prazer e muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz Que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis Inventando um lugar Onde a gente e a natureza feliz Vivam sempre em comunhão E a tigresa possa mais do que o leão As garras da felina Me marcaram o coração Mas as besteiras de menina Que ela disse não E eu corri pra o violão Num lamento E amanhã nasceu azul Como é bom poder Tocar um instrumento E amanhã nasceu azul E amanhã nasceu 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 Uma tigresa de unhas negras E iris cor de mel Uma mulher, uma beleza Que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom Do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom E o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa Tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza Tudo o que viveu Que gostava de política em 1966 E hoje dança no Renetic Dancing Days Ela me conta que era atriz E trabalhou no ré Com alguns homens Foi feliz Com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor E espalhado muito prazer E muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz Que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis Inventando um lugar Onde a gente e a natureza feliz Vivam sempre em comunhão E a tigresa E a tigresa possa mais Do que o leão As garras da felina Me marcaram o coração Mas as besteiras de menina Que ela disse não E eu corri pra o violão Num lamento E amanhã nasceu azul Como é bom poder Tocar um instrumento E amanhã nasceu Ainda Marca Ainda Monta Em Música Por Meia lua inteira, supapo na cara do fraco Estrangeiro gozador, cocarde, coqueiro baixo Quando engano se enganou São Dindondão, São Bento Grande homem de movimento Martelo do tribunal Sumiu na mata dentro Foi pego sem documento No terreiro regional Poeira, 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 poeira Essa feira capoeira Estou no pé de onde der Verdadeiro, ferradeiro, não me impede de cantar Estou no pé de onde der Sobre a prata capital Poeira, 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 poeira Estou no pé de onde der Ferradeiro, poeira, 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 poeira placedadeira capoeira Todo pé de onde der Poeira, 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 poeira Sapeira, capoeira, poeira Todo pé de onde der Verdadeiro, verdadeiro Não me impede de cantar Todo pé de onde der Todo pé de onde der Todo pé de onde der Não adianta nem Me abandonar Porque mistério Sempre há de pintar Por aí Pessoas até Muito mais vão lhe amar Até É muito mais difíceis Que eu pra você Que eu Que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais Até que nem tanto Exotérico assim Se eu sou Se eu sou algo Incompreensível Meu Deus É mais Mistério Sempre há de pintar Por aí Não adianta nem Me abandonar Nem ficar tão apaixonada Que nada Que nada Que nada Que nada Que não sabe nada Que morre afogada Por mim Não adianta nem Me abandonar Porque mistério Porque mistério Sempre há de pintar Por aí Pessoas até Muito mais vão lhe amar Até muito mais difíceis Que eu pra você Que eu que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais Todos iguais Até que nem tanto Esotérico assim Se eu sou algo Incompreensível Meu Deus É mais Mistério Sempre há de pintar Por aí Não adianta nem Me abandonar Nem ficar tão apaixonada Que nada Que não sabe nada Que morre afogada Por mim Não adianta nem Não adianta nem Me abandonar Nem ficar tão apaixonada Que nada Que não sabe nada Que morre afogada Que morre afogada Por mim Que não sabe nada Que morre afogada Que morre afogada Que morre afogada Que morre afogada Música Você mentiu E eu não devia mais acreditar Eu não devia sequer me importar É só mais uma das suas amores Música Você mentiu E eu não devia nem mesmo ligar Eu não devia nem mesmo aceitar Mais uma loucura de amor Quem sabe um dia você vai saber o que é o amor E nesse dia perceber o que é que tem valor Saí do preto e branco para o mundo com mais cor E aí quem sabe conversar sem mágoa e sem rancor Mas você mentiu E eu não devia mais acreditar Eu não devia sequer me importar Mais uma das suas amores Você mentiu E eu não devia nem mesmo ligar Eu não devia nem mesmo aceitar Mais uma loucura de amor Quem sabe um dia você vai saber o que é o amor E nesse dia perceber o que é que tem valor Saí do preto e branco para o mundo com mais cor E aí quem sabe conversar sem mágoa e sem rancor Mas você mentiu Mas você mentiu E eu não devia mais acreditar Eu não devia sequer me importar É só mais uma das suas Amor Respeito muito minhas lágrimas Mas ainda mais minha risada Inscrevo assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vaca profana põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vaca profana põe teus cornos Pra fora e acima da manada Dona das divinas tetas Derrama o leite bom na minha cara E o leite mal na cara dos caretas Segue a movida madri lenha Também te mata a Barcelona Na polipina pipa o pants Picassos movem-se por Londres Bahia onipresentemente Rio e belíssimo horizonte Bahia onipresentemente Rio e belíssimo horizonte Vaca de divinas tetas La leche buena toda en mi garganta La mala leche para los puretas Quero que pinte um amor Betânia Estive o anda, anda, anda a luz Como o que tive em Tel Aviv Perto do mar longe da cruz Mas em composição cubista Meu mundo Tel Aviv Meu mundo Tel Aviv Vaca de divinas tetas Tel Aviv Eu vou só paro ou com minha falta E o resto inunde as almas dos caretas Sou tímido e espalhafatoso Torre traçada por Gaudi São Paulo é como o mundo todo No mundo um grande amor perdi Caretas de Paris, New York Sem mágoas estamos aí Caretas de Paris, New York Sem mágoas estamos aí Dona das divinas tetas Quero teu leite todo em minha alma Nada de leite mal para os caretas Mas eu também sei ser careta De perto ninguém é normal Às vezes segue em minha reta A vida que é meu bem e meu mal No mais as ramblas do planeta Porta da tetufa Deusa de assombrosas tetas Gota de leite bom na minha cara Chuva do mesmo bom sobre os caretas Grão O amor da gente é como um grão Uma semente de ilusão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhada Pela noite escura Drão Não pense na separação Não despedace o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito Imenso monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadura Cama de tatame Pela vida fora Oh Drão Os meninos são todos sãos Os pecados são todos meus Deus sabe a minha confissão Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão Quem poderá fazer aquele amor morrer Se o amor é como um grão Morre e nasce trigo Vive e morre Vive e morre Pão Drão, drão Drão, drão Drão, drão Drão, drão Drão, drão Foi crescendo L -, De repente Eu me vi Assim Completamente Seu Vi A minha Força Amarrada No seu passo Vi Que sem você Não há caminho Eu não me acho Vi Um grande amor Gritar Dentro de mim Como eu sonhei Um dia Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não, só quero que você se encontre Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio A esperança é um dom que eu tenho em mim Eu tenho sim, não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas, tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não, só quero que você se encontre Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio A esperança é um dom que eu tenho em mim Eu tenho sim, não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas, tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Tudo fica mais bonito quando você está por perto Você me levou ao delírio, por isso eu confesso Quando você se aproxima o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Vem pra cá, deusa do amor Vejam o bloco olodo ao passar na avenida Todos cantando felizes de bem com a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal Somos dois namorados No suíço dessa banda Balançam mais forte alicerce que tem nesse mundo O cupido me flechou Foi no bloco olodo que encontrei meu amor Vem pra cá, deusa do amor Vem me falar neném Para, 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 para Para, 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 para Agora quero ouvir Tudo fica mais bonito Você estando perto Você me levou ao delírio Por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima O meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima O meu corpo sente Vem pra cá Deus do amor Vejam o afroloto ao passar da avenida Todos cantando felizes de bem com a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal Somos dois namorados Do swing dessa banda Balança o mais forte alicerce que tem nesse mundo O cupido me flechou Foi no bloco lodo que encontrei meu amor Vem pra cá, deusa do amor Vem me embalar, tene Para, pa, 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 pa Para, pa, pa, pa Vem me embalar, tene Para, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa Rapte-me, camaleoa Adapte-me a uma cama boa Capte-me uma mensagem à toa De um quasar pulsando loa Interestela arca noa Leitos perfeitos Seus peitos direitos me olham assim Fino menino Fino menino Adapte-me a uma cama boa Adapte-me a uma cama boa Já combina Então tá combinada quase nada É tudo somente sexo e amizade Não tem nenhum engano nem mistério É tudo só brincadeira e verdade Podemos ver o mundo juntos Sermos dois e sermos muitos Nos sabemos sós e estamos sós E abrimos a cabeça para que a final floresça O mais que o humano em nós Então tá tudo dito, é tão bonito Eu acredito, não para o futuro De música ternura e aventura Pro equilibrista em cima do mundo Mas se o amor pra nós chegar De nós, de algum lugar Com todo o seu tenebroso esplendor Mas se o amor já está Se há muito tempo que chegou E só nos enganou Então não fale nada Apague a estrada Que o seu caminhar já desenhou Porque toda razão, toda palavra Vale nada quando chega o amor Podemos ver o mundo juntos Sermos dois e sermos muitos Nos fazemos sós e estamos sós E abrimos a cabeça para que a final floresça Mais que o humano em nós Tudo dito, tão bonito Eu acredito no claro futuro De música ternura e aventura Pro equilibrista em cima do muro Mas se o amor pra nós chegar De nós, de algum lugar Com todo o seu tenebroso esplendor Mas se o amor já está Se há muito tempo que chegou E nos enganou Então não fale nada Apague a estrada Que o seu caminhar já desenhou Porque toda razão, toda palavra Vale nada quando chega o amor Então não fale nada Apague a estrada Que o seu caminhar já desenhou Toda razão, toda palavra Toda razão, toda palavra Vale nada quando chega o amor Quando chega o amor Quando chega o amor Pode cantar Quando chega o amor 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 Eu disse, eu disse, eu disse Quando chega o amor Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar rodada Minha cara, minha cuca ficar rodada Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar rodada Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço o que dara Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar rodada Minha cara, minha cuca ficar rodada Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar rodada Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço o que dara Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar rodada Minha cara, minha cuca ficar rodada Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar rodada Que é pro mundo ficar rodada Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço o que dara Deixa eu dançar Não sei o que dara Pra ficar tudo jóia rara O meu corpo ficar rodada Minha cara, minha cuca ficar rodada Minha cara, minha cuca ficar rodada Deixa eu cantar Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar rodada Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dara Canto e danço que dara Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Rodara Minha cara Minha cuca ficar Rodara Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar Rodara Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dara Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Rodara Minha cara Minha cuca ficar Rodara Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar Rodara Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dara Para ficar tudo joia rara Pelo joia rara Dara Que será pro mundo Canto e danço que dara Canto e danço que dara